A atualização de novembro do Google Fotos promete tornar a organização de imagens e vídeos mais dinâmica. O PP está recebendo o recurso PhotoStacks, pilha de fotos em tradução livre, que agrupa conteúdos semelhantes em um único painel na galeria. Conforme a Big Tech, a novidade está sendo lançada gradualmente para os usuários do Android e do iOS. O recurso PhotoStacks do Google Fotos usa IA para organizar imagens e vídeos similares registrados no mesmo momento de forma automática. A intenção é reduzir a quantidade de fotos duplicadas na galeria e deixar a navegação mais limpa.